Como fidelizar clientes de escova, mesmo que eu faça escova em casa, a domicílio ou em ponto comercial. Aqui vai algumas dicas pra você fidelizar cliente e também conquistar novos clientes, tá? Aqui vai algumas dicas. Oferecer atendimento personalizado. Aqui tem muitos vídeos onde eu falo muito sobre escova personalizada, cabelos diferentes, necessidades diferentes, técnicas de escovações diferentes. E isso significa conhecer as preferências e as necessidades de cada cliente pra você poder proporcionar a ele uma experiência única e conseguir superar as expectativas dele. Demonstre habilidades, tá? Técnicas na execução de diferentes tipos de escova, garantindo resultados impecáveis e duradouros. que superam novamente a expectativa das suas clientes. Por isso, a importância de se ter conhecimento das técnicas que vai ser usada para entregar aquela escova perfeita do jeito que a cliente lhe pediu. Estabeleça programas de fidelidade. O que é isso? Criar um sistema de pontos com descontos progressivos pra incentivar a frequência dos seus clientes e proporcionar benefícios à medida que eles forem escolhendo os serviços regularmente no seu salão. Mantenha uma comunicação eficaz, seja ela por meio das suas redes sociais ou mensagem, tá? Mantendo seus clientes informados sobre promoções, novidades de serviços, cuidado com os cabelos, seja ele pré-química, pré-escova ou pós-escova ou pós-química. Mantenha-o sempre informado, tá? Que isso aí vai ajudar muito. Quem não é visto, não é lembrado. Então, tenha sempre lá a sua lista bem alimentada de boas informações. Utilize sempre produtos de alta qualidade e forneça orientações sobre cuidados capilares, tá? Isso vai consolidar a confiança do cliente na durabilidade do seu serviço, seja ele escova normal ou procedimentos químicos. Esteja sempre aberto a receber feedbacks dos seus clientes, sugestões, mostrando a ele que você está sempre comprometido em aprimorar constantemente os seus serviços com base na necessidade e na preferência dos seus clientes, tá? Mantenha sempre um ambiente agradável, seja no ambiente de atendimento domiciliar ou você atendendo na sua própria casa ou em um ponto comercial. E lembre-se sempre, tá? De que a fidelização de seus clientes é construída com base em relacionamento sólido, tá? E experiências memoráveis. Priorize a qualidade e a personalização e a comunicação para garantir clientes satisfeitos e leais aos seus serviços de escova, tá certo? E não esqueça nunca de buscar conhecimento, aprimorar cada vez mais as suas técnicas de escovação e superar sempre a expectativa de cada cliente que entra no seu salão, tá? Isso é primordial. Tudo isso em conjunto vai fazer com que você fidelize cada vez mais clientes e através dessas clientes você ganhe novos clientes, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Não se esquece de me seguir, favoritar o vídeo se você gostou das dicas e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!